Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Um bom dia a todos e vamos falar desse atletivo? Vamos começar a falar desse atletivo que é um jogo, cara, que vai ter, como eu falei no vídeo de ontem, vai ter que ser um jogo do start, assim. O Atlético precisa acordar e acordar passa muito por uma vitória. A gente vem falando aqui que questão de confiança, que questão quando aparecer uma vitória esse time vai acordar, vai começar a acreditar mais em si, e os outros jogos que vêm acontecendo já vêm sendo melhores desde aquela sequência de derrotas com o Dorival Júnior, isso tudo faz sentido. Mas, cara, é muita teoria, precisa ser prática. O Atlético e o Coritiba tem uma campanha basicamente igual no Campeonato Brasileiro, com times de níveis diferentes, assim. Porque se você for parar pra pensar, o time titular do Atlético, basicamente todo mundo seria titular do Coritiba. E, ao contrário, acho que eu não vejo ninguém. Talvez o Sabino levando em consideração a fase da defesa do Atlético. Mas, quando aconteceu o final do Campeonato Paranaense, eu falava que era muito importante você ganhar o Campeonato Paranaense pela questão de, pô, vamos parar pra pensar. Esse título vai dar um respaldo pro trabalho do Dorival, vai dar confiança no começo do Campeonato Brasileiro. Foi um título que foi ganho de maneira muito legal, os dois gols ali no último minuto, mas essa confiança, pelo menos, aconteceu nos dois primeiros jogos, porque o time desfaleceu. Não tem explicação do que acontece com o jogo do Atlético. Muita gente pode criticar em relação às finais do Campeonato Paranaense, que só jogou bem contra o time pequeno, enfim, qualquer situação. Mas foi uma queda muito drástica. Foi uma queda muito drástica e o time sofre pra voltar. Não sei se entregou, não sei. Mas aí você vai pegar um jogo contra o Coritiba, também pressionado. Um jogo que tem uma carga de pressão altíssima pros dois clubes, porque além de ser um jogo onde os dois estão mal, você ainda tem a questão de levar em consideração que o Atlético precisa se recuperar pra Libertadores. A gente já vem falando aqui que não se classificar na primeira fase da Libertadores, hoje há uma possibilidade real, já tem alguns torcedores até conformados, mas é uma tragédia pra temporada do Atlético. Não que o Atlético sonhe em ganhar Libertadores, mas o Atlético precisa de grana, cara. O Atlético teve um superávit sensacional de 2019 pra 2020, mas a gente tem que levar em consideração que teve a venda do bambu esse ano, tudo bem, mas nenhum prognóstico de outra venda. Acho que o Halter não vai, acho que o João Patrick não vai, o Kelvin não vai. Sabe? Não vai ter premiação. Então, pelo menos, se classificar ali nas competições de mata-mata, não vai ter premiação da Copa do Brasil, que foi uma premiação altíssima. Pelo menos, se continuar com esse futebol, não imagino que o Atlético vá ganhar a Copa do Brasil, me corrigindo. Então, por questões de marca, por questões de moral, por questões de uma construção de identidade como um clube forte na América do Sul, o Atlético não pode abrir mão de não se classificar pras oitavas de final da Libertadores. Pode até cair nas oitavas, já é ruim. Mas, pô, pro mata-mata tem que ir, sabe? Pegar um jogo quente, pegar um jogo, pô, aqueles jogos que o Atlético gostava de jogar no passado. O Atlético era um time que, pô, tava super acostumado a noites grandes, fez noites belíssimas na temporada passada. Então, não pode perder essa oportunidade, como eu falei, por uma série de fatores, por uma série de fatores. Aí você pega um Curitiba que mudou de técnico, você como Atlético, um Curitiba que tem alguns reforços em relação ao time que jogou o Campeonato Paranaense, a decisão do Campeonato Paranaense, pelo menos alguns jogadores vêm se consolidando. E agora a gente para pra pensar, e o Atlético? Como o Atlético caiu? Sabe? Então, novamente o Curitiba no caminho, novamente no momento decisivo da temporada. E tomar cuidado também pra gente não pensar mais no jogo de coxa-bamba do que no jogo da arena, sabe? Porque é isso, cara. O Atlético, enfim, eu não vou falar que jogou fora a temporada, porque é algo muito forte. Muito forte mesmo. Mas esse desempenho é um desempenho pra gente acreditar que alguma coisa séria tá acontecendo lá dentro, alguma coisa séria, pelo menos precisa acontecer lá dentro, né? Uma pressão, petralhas chegando, chutando porta. E é isso, essa evolução precisa sair da teoria, precisa entrar na prática. Tomara que o Ravanelli comece, tomara que a gente consiga ter também uma construção de um time titular, porque não é algo que vem acontecendo no Atlético. Um jogo joga um time, no outro joga no outro. Ah, beleza, são muitos jogos de sequência, concordo. Mas ali você precisa ter uma construção no momento que o Atlético vive. Precisa ter uma definição. Pô, o Fabinho é titular na esquerda e o Ricão na direita. E o Giovani, o que entra jogando pra caramba? O Ravanelli. Sabe? Como é que vai entrar nesse time? O Christian vem entrando super bem, vai ficar de fora? A gente vai jogar com o primeiro volante fixo? O Atlético não vem criando mais possibilidades sem essa peça? O sistema defensivo vai ser composto por quem? Pedro Henrique e Thiago? Pedro Henrique vinha super bem, porque você é do time. Na frente, vai testar o Fabinho? Ainda é o momento de testar ou vai dar confiança em minutagem ao Clube Sólio? Sabe? Porque é muito decisivo esse jogo contra o coletivo. É muito decisivo. Se a gente for com mais uma derrota pra conta, encuxa a banda, eu não sei nem o que esperar. Porque eu acho que vai ser muito difícil você dar uma reação em um jogo que tem mais pressão ainda. Porque Libertadores, por si só, é um jogo que carrega muita coisa. É um jogo que o jogador gosta muito de jogar e tem algo a mais. Mas se o cara chegar lá ferrado emocionalmente, cara, acabou. Acabou. Então, enfim, fiz esse vídeo pra aquecer pra esse jogo e falar, cara, esse Atlético não é mais um jogo de campeonato brasileiro, não é um jogo de décima rodada de campeonato brasileiro. Uma pena que o Atlético desperdiçou um começo de campeonato que poderia pontuar contra a Fluminense, contra a Bragantino, contra o Botafogo, contra o Coletivo, outro jogo que o Atlético tinha totais condições, tem totais condições de somar três pontos, né? Falo tinha porque é o desempenho passado, não esse desempenho atual. Esse desempenho atual eu já duvido. Então... Muita gente tá falando que eu tô desanimado, mas, cara, eu parto do princípio assim. Existe potencial de evolução? Existe. Esse potencial de evolução está perto, está sendo mostrado? Não. Isso que me entristece, isso que me deixa muito descrente do Atlético. Porque, beleza, é uma evolução muito lenta, mas o Atlético pode jogar muito melhor do que isso, sabe? Então, quando não vem vitória, mas rola um desempenho, a gente já, pelo menos, acredita. Pô, esse time, no momento que engrenar, vai jogar muita bola. Porque vem jogando bola e não consegue ganhar, por reino de questões que a gente fala até agora. Mas... O time não vem jogando bola e não vem conseguindo ganhar. Existe uma pequena evolução. Então... Ai, ai, é até difícil falar. Tá sendo bem complicado falar aqui no canal, mas quero falar pra vocês. Vamos acreditar, torcer e continuar produzindo conteúdo. Daqui a pouco tem mais vídeo. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.